Quem não gosta de um bom amendoim? No polo da apta em Pindorama, ele é muito mais que uma deliciosa iguaria. Aqui são desenvolvidas pesquisas de campo para melhoramento genético do vegetal, visando o aumento da produtividade e o combate a pragas. Amendoim não é só para brasileiro comer estes no jogo, né? Porque é um produto mundial, ele é considerado hoje uma castanha. Então é um pouco mais nobre do que simplesmente um usado para doce ou para pé de moleque. Então existe o mercado mundial e existe o mercado brasileiro. Então as indústrias de confeitaria hoje em dia são os principais agentes da comercialização e processamento para fazer com que o produto chegue ao consumidor. Existem mais de duas mil variedades de amendoim, entre as nativas e as já melhoradas pelo homem. Algumas delas, trabalhadas aqui em Pindorama, já atingiram um nível maior de ácido oleico, importante para a indústria e para a saúde humana. O melhoramento genético é objetivo ao desenvolvimento de cultivares, de cultivares melhorados. Então as diversas características de, assim, objeto desse melhoramento são, por exemplo, qualidade do próprio produto. Então o maior teor de ácido oleico é um quesito importante de qualidade hoje em dia. Então nós desenvolvemos cultivares chamados auto oleicos. É aquele que tem uma química favorável para melhorar a durabilidade do produto. O estado de São Paulo é responsável por 80% da produção nacional de amendoim, que aumentou consideravelmente em 2012. E uma das responsáveis foi a cana, que cede lugar ao cultivo do grão na época de renovação de solo. O brasileiro consome cerca de 150 mil e atualmente exporta cerca de 60 mil toneladas de amendoim por ano. Sinal que o mercado está em expansão e bom para receber investimentos. O mercado atualmente está bem atrativo, existe uma grande procura pelo produto. Inclusive, boa parte do amendoim que é produzido ali é exportado, então está um preço atrativo. A tendência é que, inclusive, aumente a produção e que esse amendoim cada vez mais vai ganhando espaço, principalmente nessa dobradinha com a cana de açúcar. A cana vai aumentando e vai aumentando as áreas disponíveis para a utilização do amendoim.